Traz de frente para mim, por favor. Repito. De frente. Pode ser com a mão só. Pode ser com as duas. A saída está mais simples. Troca. E a outra? Tá. A outra saída. A outra saída? Ok. A outra saída é a saída para baixo. Então você vai segurar já aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E entrar no caixa. É, já. Outra variação de gira.